Estamos de volta e gente, vamos prestar atenção nessa promoção, promoção Caia na Folia com Sazon. Neste mês, Sazon vai deixar o seu carnaval muito mais saboroso e colorido e vai premiar você com um incrível jogo de jantar com 20 peças. Para concorrer é fácil, basta enviar uma foto criativa com o seu prato feito com Sazon. A foto mais criativa vai ganhar no fim do mês um belíssimo jogo de jantar de 20 peças. E tem mais, toda semana a gente continua premiando você com uma cesta de itens Agenomoto para a melhor foto da semana. Então você que tem do outro lado, presta atenção, vai fazer aquela comida deliciosa, maravilhosa para a família inteira. Você vai temperar com tempero e Sazon, pode usar um dos 11 sabores. Eu adoro esse aqui também, olha, Sazon Legumes para fazer aqueles legumes cozidos no vapor, salpica um pouquinho de Sazon Legumes e fica uma delícia. Sazon, pode variar, pode repetir. Varia, repete, mistura, eu gosto de misturar, eu gosto de tudo misturado. Olha só gente, são 11 horas e 26 minutos. Você que está aí do outro lado aí fazendo o almoço, já está usando os temperos Sazon e pensando nas contas. Mas espera aí, para tudo, você já foi empregado, pediu demissão ou saiu do emprego aí porque acabou a empresa e acabou sendo demitido e de repente está com dinheiro guardado lá no FGTS numa conta inativa? Que boa notícia que a gente recebeu nesse ano de 2017 para quem já teve carteira assinada anteriormente, pediu as contas ou saiu da empresa sem justa causa ou então não retirou por qualquer motivo. O FGTS está lá a conta inativa. Sábado, as agências da Caixa Econômica Federal funcionaram durante toda a manhã para tirar dúvidas porque os saques de quem faz aniversário de janeiro e fevereiro já começam agora dia 10 de março e assim vai sucessivamente até junho de 2017. Você que está com dinheiro guardado lá no FGTS, não sacou para comprar a casa própria e graças a Deus também não sacou por causa de motivo de doença, pode tirar o dinheiro esse ano. Que legal! Cerca de 9 mil pessoas foram atendidas em todo o estado e aqui em Manaus não foi diferente, aqui no Amazonas não foi diferente. Vamos acompanhar aqui na reportagem? Coloca pra mim. Era cedo e já tinha fila dentro das agências da Caixa Econômica Federal. Quem veio pra cá foi porque não conseguiu informações pela internet. Seu Agildo, por exemplo, não visualizava o saldo. O site que eles deram eu não consegui resolver nada e eu estou procurando vir tirar minhas dúvidas. O meu cartão cidadão também está bloqueado, eu queria ver como é que eles vão fazer para resolver isso. Já a dúvida da Antônia é que mesmo demitida, a empresa ainda não deu baixa no contrato de trabalho. Ela precisa saber se vai ser beneficiada com o recurso. Tem empresas que eu saí, mas a conta ainda está ativa, então eu quero tirar essa dúvida, se eu vou poder sacar, se eu não vou, o que eu devo fazer. Neste sábado, pelo menos 20 agências funcionaram até às 3 da tarde para esclarecer sobre as contas inativas do FGTS. A conta inativa, ela refere-se a vínculos trabalhísticos que foram encerrados já. Então toda conta inativa são aquelas contas no qual o trabalhador não está mais naquela empresa. De acordo com o governo federal, cerca de 43 bilhões de reais devem ser injetados na economia do país com os saques do FGTS. Só que no Amazonas, mais de 343 mil trabalhadores devem ser beneficiados. Isso representa mais de 350 milhões de reais circulando na economia do Estado. O benefício é para aqueles que foram demitidos por justa causa ou pediram as contas até dezembro de 2015. A novidade é que dessa vez o dinheiro também pode ser sacado por quem mudou de regime, ou seja, deixou de trabalhar em processo seletista e passou a ser funcionário público. O pagamento vai seguir esse cronograma. A partir do dia 10 de março, serão contemplados quem nasceu nos meses de janeiro e fevereiro. Dia 10 de abril, março, abril e maio. Em maio, aqueles que nasceram em junho, julho e agosto. Em junho, os saques dos meses de setembro, outubro e novembro. E no dia 10 de julho, é a vez dos nascidos em dezembro. Quem possui conta na Caixa Econômica ou Cartão Cidadão, por exemplo, o saldo é automaticamente transferido. Pelo que o atendente me falou, ele vai cair direto na minha conta. Se eu tenho conta na agência, ele vai cair direto um dia antes na conta. E quem não quiser sacar o valor, não vai perder o benefício. Essas pessoas não perdem o dinheiro depositado. O que acontece é que elas têm um prazo, até 31 de julho deste ano, para fazer o saque que estão abrangidos pela medida provisória 763. A partir desse prazo, quem não sacar, esse valor continua na conta do FGTS, podendo ser sacado dentro das exigências normais, em aposentadoria e outras situações, na moradia própria, por exemplo. Para contas inativas, a Caixa Econômica Federal disponibilizou as informações no site. Já o aplicativo é para contas em geral, ativas e inativas. Mas dependendo do caso, o problema só pode ser resolvido na própria agência. Os casos no qual o FGTS em tese já estaria liberado. São outros tipos de demissões, que não é de justa causa ou a pedido, no qual o trabalhador já teria direito a saque. Então ele vem na agência para poder dar entrada. Já os que são abrangidos pela MP, esses já estão diretamente liberados e aqueles que possuem conta na Caixa serão creditados. Os atendimentos continuam durante a semana. Apenas o funcionamento nos sábados vai ser divulgado com antecedência. Agora, será que alguém vai deixar de ir? Será que alguém vai deixar de ir buscar o dinheiro? Não! Não tem como ninguém deixar de ir buscar o dinheiro. Porque depois disso, depois de julho, mas agora ele já sabe, agora ele já sabe. Ivan está falando aqui que eu tinha um amigo que nem sabia que tinha o dinheiro, mas agora ele já sabe, ele não vai deixar de ir buscar, né? Então é importante que a gente tenha esse cronograma em mãos e que fique de olho no cronograma, porque senão perde o prazo. Se passar de julho, minha gente, volta a conta ficar bloqueada e você só vai poder sacar dentro daquelas condições. Para comprar a casa própria, por um caso de doença, que tenha lá o laudo do médico e tudo, no caso de aposentadoria, como disse aqui o superintendente lá da Caixa Econômica, e se for um caso de dispensa sem justa causa, aí você pode sacar o seu dinheiro. Caso contrário, vai ficar o dinheiro lá parado de novo. São 11 horas e 32 minutos. Você que tem, do outro lado, acompanhando o programa da Comunidade, sabe que a gente já trouxe esse ano informações sobre o preço da passagem de ônibus e o aumento desse valor. Eram 3 reais, na realidade eram mais de 3 reais, mas essa diferença era subsidiada tanto pela Prefeitura quanto pelo Governo do Estado. Pois bem, esse ano não teve para onde correr e o preço da passagem de ônibus aumentou para 3 reais e 30 centavos. Só que com esse aumento, outros problemas vieram juntos. Junto, como por exemplo, o troco. Como é que fica o troco, se o dinheiro está quebrado, tem que ter aquelas 3 moedinhas de 10 centavos, ou 6 de 5, né? Como é que vai ficar a situação? E essa tem sido a grande problemática, essa tem sido a grande problemática dentro dos ônibus, nos caixas, nos cobradores. Vamos acompanhar a reportagem aqui na tela, 11h32. Solta para mim. Seu Fernando aguarda o ônibus com o dinheiro da passagem contado, 3 reais e 30 centavos. Favorecer, né, para a gente também. Evitar transtorno também, de muitas vezes o cobrador não querer dar o dinheiro ali. Com certeza. Esta doméstica também quer evitar aquela dor de cabeça na hora de passar na catraca. Eles nunca têm, né, mas aí eu, no meu caso, eu sempre guardo todas as moedinhas para poder estar passando, né? É, mas desde quando o preço da passagem saltou para 3 reais e 30 centavos, há pouco mais de duas semanas, passageiros e cobradores têm se estressado com a falta daquela moedinha na hora do troco. Eu sou obrigada a pagar a passagem a mais, mas eles nunca recebem a menos. Está difícil, nós temos que dizer que não tem, porque as empresas não ajudam a gente, entendeu? Nós temos que trazer troca da nossa casa, trocar no comércio para poder passar o troco, para poder os usuários não reclamarem da gente. Nós também pegamos um coletivo para comprovar essa dificuldade. Com 20 reais na mão, pagamos duas passagens que saíram a 6 reais e 60. A cobradora demorou um pouquinho, contando o dinheiro miúdo, mas conseguiu o troco. A gente deu sorte. Nem sempre é assim. Todo dia eu tenho que trocar. Eu já estou, já nem durmo direito, já estou pensando nessas moedas. Tem passageiro que é até a favor do aumento da passagem, só para não ter dor de cabeça com o troco. Eu acharia que o ônibus pudesse ficar por 3,50, porque 3,55 não dá. Porque tem muita gente que não tem troco, né? Aí vai abrir a cobradora e a cobradora depois não dá, né? Apesar da reclamação dos passageiros e cobradores, o Sindicato das Empresas de Ônibus acha normal. Nós brasileiros não temos muito hábito de guardar moeda e usar a moeda e fazer a moeda circular. No entanto, após alguns dias, as pessoas já começaram a se adaptar e estão guardando as moedas. E aí a situação foi minimizada. Pouca gente sabe. Mas existe a lei do troco para quem usa o transporte público aqui em Manaus. De acordo com a lei orgânica do município de Manaus, o usuário do transporte público tem direito de receber o troco integral quando efetuar o pagamento com a nota aproximada de cinco vezes o valor de uma passagem inteira. A lei aponta ainda que o passageiro deve ser transportado gratuitamente, caso o cobrador não possua o troco. Ou seja, se a passagem custa R$ 3,30, o usuário pode usar até uma nota de R$ 20 para passar na catraca. É responsabilidade do cobrador conseguir o troco. Uma vez que eu não tinha o troco, ele me deixou na parada normalmente. Só que teve vários que, ah, se vira aí e dá o teu jeito. Além da superlotação dos ônibus, do problema com o troco, tem chance da passagem ficar mais cara ainda. Nós não temos um valor. Nós medimos o impacto do fim do incentivo fiscal do IPVA e o ICMS do diesel, no que resultou numa diferença a maior de R$ 0,24. São R$ 0,24 a mais no preço devido à retirada desses incentivos fiscais. Primeiro, para se falar em aumento de passagem, tem que falar em melhorias. E a gente não vê tratando de melhorias, só de aumento, aumento. E a situação é cada vez mais precária. Demora de ônibus, ônibus lotado o tempo todo. Então, eu acho um absurdo. Gislane falou tudo. Gislane falou tudo. Para ter o aumento da passagem de ônibus, tem que ter a melhoria do serviço. O serviço, ele é fornecido por empresários. Os empresários precisam ter essa responsabilidade de fornecer serviços de qualidade. Nós somos usuários. Nós, eu digo nós, porque pode ser que eu precise usar ônibus. E aí, como é que fica? Todo mundo tem o direito de ter um transporte público de qualidade. E nós temos o direito de ter o nosso troco. Acabou. Agora, a cobradora, quando diz aqui que fica até sem dormir, eu acredito. Porque tem usuário que é estúpido. Infelizmente, tem usuário que é grosso, que é bruto, não consegue esperar um pouquinho até que ela comprovidencie o troco. Infelizmente, a cobradora não está dentro de um centro comercial, como é um shopping, para dizer, espere um minutinho que eu vou aqui trocar o dinheiro e já volto para lhe pagar. Ela não tem essa possibilidade. Ela está dentro de um ônibus. O que é que tem que acontecer? Tem que esperar entrar o dinheiro trocado, rezar para entrar o dinheiro trocado, para poder ela dar o troco para quem deu uma nota mais graúda, uma nota maior. E essa pessoa, na maioria das vezes, quer fazer brutalidade com a cobradora. Grosseria, falta de educação, deselegância, nunca são bem-vindas. Tudo isso nunca é bem-vinda. Nunca é bem-vinda. Então, aí ela entra, a pessoa entra com 20 reais. A lei está dizendo que é direito? Tá, a lei está dizendo que tem. Você pode entrar até com 20 reais. A responsabilidade é única e exclusiva do cobrador? Não. É do empresário. Esse é um contratempo inerente a esse serviço prestado. Quem tem que providenciar as moedas e providenciar o troco? O empresário, lá, quando está lá na garagem, antes de sair, tem que ver o fiscal do serviço e dizer, cobradora fulana, quanto é que tu tem aí de moeda? Porque a cada rota o ônibus não volta para a garagem? Não é assim que funciona, Ivan. A cada rota o ônibus volta para a garagem. Voltou para a garagem? Vamos lá, vamos trocar o dinheiro. Vamos providenciar aqui e trocar esse dinheiro. E não deixar a cobradora também numa situação difícil. Ou vocês acham que a cobradora, todas as vezes que sai lá da garagem, está com o dinheiro trocado? Às vezes tem um pouco do dinheiro trocado. E aí ela vai arriscar. Vai à própria sorte, né? Às vezes tem cobrador, como essa aqui que a gente trouxe aqui, eu acho que é Jane o nome dela, que o Juscelio muito bem disse aqui, trouxe para a gente, fica sem dormir. O que ela faz? Ela mesma providencia o troco. Não está certo. Não está certo a pessoa ter um problema e ter que resolver um problema do seu empregador. Quem tem que dar o troco é o empregador. A cobradora, ela só está fazendo o serviço. E é ela que está pegando o problema para ela? Porque é ela que está com a linha de frente lá, olhando o olho no olho do usuário? Não está certo. Não está certo. E o usuário, e aí isso não é responsabilidade da cobradora, né? Isso é culpa, isso aí já é responsabilidade do prestador de serviço. O usuário chegou lá, cobrador disse que não tem o troco, não te deixou passar. Todo mundo tem um pacote de dados, né? Quer te tirar do ônibus? Filma, grava lá. Olha, eu estou aqui no ônibus fulano, porque senão depois como é que você vai provar, né? Estou aqui no ônibus fulano, estou sem o troco, está aqui o dinheiro. Tem troco com a cobradora, a cobradora vai virar a cara, infelizmente tem que fazer isso. Porque o cobrador também, que não respeita a lei, o motorista que não respeita a lei, que determina que na falta do troco a pessoa pode fazer o seu trajeto sem pagar, então vai também ter que responder processo. Se a empresa está dando ordem, vai provar que está dando a ordem para não deixar entrar. Se a empresa não está dando ordem e o cobrador e o motorista estão fazendo isso por vontade deles, é responsabilidade objetiva, a empresa tem culpa de qualquer jeito. O que não pode é, diante dessa problemática toda, só sobrar para o pobre do usuário. Diante dessa problemática toda, só sobrar para o pobre do cobrador e para o pobre do motorista. O cobrador e o motorista, sabe como é que funciona a lei, fizeram o direitinho, não tem que ser responsabilizado, não tem que ser desrespeitado pelo usuário, não tem nada disso. O usuário que não faz valer o seu direito, sabe qual é o seu direito, faça a prova do seu direito. Faça a prova do seu direito, depois procura o usuário especial e diz, olha, a empresa de ônibus não deixou passar, estava com o dinheiro lá na mão, não me deram o troco, não deixaram eu fazer o meu trajeto sem pagar. Responsabilidade não é do usuário, o usuário tem que apresentar até no máximo 20 reais. O Juscelio muito bem disse aqui na passagem dele, quem tem que providenciar o troco é a empresa. Não digo nem o cobrador, porque a responsabilidade não é do cobrador não, é a empresa quem está prestando o serviço. É dela essa responsabilidade. São 11 horas e 41 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, liga e participa 3307-3951, 3307-3952. Gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, eu sempre admirei... Olha, o diretor está aqui me dizendo aqui que está fazendo a conta, né? Porque a cobradora faz a conta lá na hora, porque tem a cabeça, olha, rápida, acostumada todo dia ali a fazer conta. Eu não faço, né? A pessoa às vezes fica bitolada lá no celular, de pegar a calculadora do celular, às vezes fica lá bitolado. Agora, tem menino que dá um banho, né? Meninos entre 6 e 14 anos que a gente olha assim e fica... Né? Assustado, tamanha inteligência. São meninos assim que a gente vai trazer agora para você que está aí do outro lado. Meninos que são espertos, inteligentes e que jogam xadrez como ninguém. E estão classificados para o campeonato brasileiro de xadrez, porque já fizeram bonito no campeonato amazonense. Olha só, fechou? Vamos acompanhar a reportagem aqui na tela? Solta para mim. A inspiração desta jovem promessa veio de tanto ver o amigo jogar xadrez. Eu tinha um colega que morava do lado da minha casa, aí ele ia ganhando os campeonatos, eu fui me baseando por ele, até que um dia ele me levou para treinar. Thiago foi campeão na categoria sub-12 no Amazonense e está classificado para o brasileiro, que será em Brasília. Na mesma situação está Emanuele, campeã do sub-14. Mas ela já sentiu o gostinho de defender o estado. Foi difícil até porque era nível brasileiro. Todos praticamente os melhores dos estados iam para lá. Se classificar para um brasileiro exige muito do jogador. Uma partida de xadrez pode durar até duas horas e meia. Esse é um jogo que requer estratégia, inteligência e muita, mas muita paciência. E de paciência precisa também os técnicos. É que segundo eles, falta apoio. A gente já teve, acho que, três anos consecutivos que nós fomos campeões nos Jogos do Amazonas. Mas por falta de verba e estrutura da CGL e de outros órgãos, como a CEDUC, a gente não conseguiu viajar com esses alunos para disputar o brasileiro. Além de Thiago e Emanuele, outros seis jogadores se classificaram para a competição porque foram campeões nas categorias. Só que o histórico de competidores que viajaram no ano passado é desanimador. Nós tivemos apenas dois representantes no Campeonato Brasileiro e foram custeados por conta própria. Enquanto os professores tentam encontrar uma solução, eles continuam se aprimorando. Vou ter que estudar muito, mais do que eu já estudo. Se tudo der certo, Thiago vai realizar um sonho, defender o Estado pela primeira vez. Eu quero ir para representar a minha escola e o meu Estado. O que todos querem é que os jovens talentos mostrem do que são capazes. Mas para isso, vão precisar dar um checkmate na falta de patrocínio. E aí você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vê uma cena como essa. E que tristeza que é a gente dizer que não tem patrocínio para esses meninos que se dedicam. Sem gel, Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, Secretaria Estadual de Juventude, Esporte e Lazer. Cadê? Vambora! Vamos se coçar, minha gente. Secretários são parceiros, amigos. Vamos se coçar para ajudar esse pessoal, porque esses meninos não podem ficar sem o apoio, sem o incentivo para poder fazer bonito no Campeonato Brasileiro. Eles já fizeram a parte deles. Eles já se classificaram no Campeonato Amazonense. Agora, deixar de competir porque não tem dinheiro é uma maldade. Vamos lá, Sergio, bora lá, empresários. Vamos, Secretaria Estadual e Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer. Vamos ajudar essa meninada. Empresários que estão aí bem na empresa, estão com dinheiro aí, que estão com dinheiro com uma folguinha. A gente sabe da crise, mas tem que ter uma folguinha para esses meninos que estão se dedicando nesse esporte, estão fazendo bonito. Eles estão fazendo bonito, eles precisam de incentivo. Vamos lá, bora correr atrás. 11 horas e 45 minutos. Você que está aí do outro lado, enquanto eu peço dinheiro para esses meninos, estou também dando uma dica para você. Vem cá comigo, vem. Vamos lá. Está acabando o mês de fevereiro e a sua promessa de passagem de ano, de emagrecer. Dê adeus à gordura localizada com o IMECAP Redutor de Medidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento de quem usa IMECAP Redutor. Gente, eu estava super insatisfeita com os pneuzinhos que apareceram, barriguinha saliente. Até meu namorado já tinha me dado um toque. Aí eu vi na televisão sobre o IMECAP Redutor. Resolvi experimentar. Tomei as cápsulas, passei o creme e depois de algumas semanas comecei realmente a perceber o resultado. Agora eu estou super satisfeita com o meu corpo e meu namorado também. Viu só? IMECAP Redutor de Medidas tem eficácia comprovada na redução da gordura abdominal e dos quadris. IMECAP Redutor age nas camadas mais profundas da pele, quebrando as moléculas de gordura mais resistentes. E não importa se é verão ou não, para reduzir aquela barriguinha ou aquele pneuzinho. Use você também IMECAP Redutor de Medidas. IMECAP Redutor está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Farmabem. Ao chegar à farmácia, exige IMECAP Redutor de Medidas. Agora, se lhe oferecerem outro produto, diga não, não aceite. Troca de farmácia, mas não, troca de produto. Olha, você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai trazer ainda nesta edição do nosso programa da comunidade, no quadro Saúde Nota 10. Autoridades de saúde estão preocupadas com o número de casos de tuberculose. Houve um aumento no ano passado em relação a 2015. 2016 foi um ano que teve muito mais casos de tuberculose do que o mesmo período de tempo, no ano retrasado, em 2015. Vamos ficar ligado aí o pessoal, ligado nos sintomas da tuberculose, ligado no tratamento da tuberculose, que dá trabalho, mas cura a tuberculose. O pessoal tem que ficar esperto aí, viu? É destaque que a gente vai trazer depois do intervalo. Não sai daí não, são 11 horas e 47 minutos, a gente vai, mas volta já já.